Salve rapaziadinha, não tem mais hoje, fura tigaraga tica, salve rapaziada, arrasou que aqui com o Deus do Atari retornando com Lego Marvel Avengers, esse jogo que está consumindo a minha vida aqui, só faço isso, não consigo parar hein, não consigo parar, estou viciado, estou maluco, estou doidão, vamos ver mais um personagem hoje? No último vídeo a gente viu Homem Absorvente, que eu acho muito legal esse personagem, embora a gente não consiga usar os poderes plenos dele aqui no jogo, é muito bacana, mas a gente vai ver outro que é o que falta aqui, foi um desbloqueio de uma fase que a gente fez né, e aí ficou em aberto. O lock, ele é desbloqueado em uma das fases aí, que eu não sei qual, mas ele fica disponível para compra depois que a gente termina um nível, e a gente tem dois né, a gente tem esse aqui sem capacete, e a gente tem o com capacete, e ainda tem mais um a abrir, a abrir. Beleza, esse aqui é o lock né, que a gente já conhece, que é igualzinho aquele do Lego Marvel Super Heroes, bem bacana, ele vem com a parada dele de congelar, isso é muito útil tá, a gente vai precisar dos poderes do lock em alguns momentos, já precisamos, já usamos o lock, mas não era essa versão. O que muda é que um tem capacete e o outro não tem, vamos comparar aqui, peraí, é mais fácil né, a gente bota um do lado do outro e vê qual que é a diferença, show, aí a roupinha é a mesma, só que um tem o cabelinho e o outro tem o capaceto, eu acho que esse aqui versão com capaceto, ah ele tem o cetro também ó, esse cetro aqui que tem a joia do infinito dentro, muito poderoso, e esse lock aqui não tem nada disso, é só porrada, 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 tiro e ele ficou azul meu Deus, que tá tudo bem aí lock, por que que você tá azul querido? Caralho, sei lá o que eu fiz, ele ficou azul, esse aqui não, esse aqui também fica azul, mas enfim, esse aqui, esse outro aqui tem mais probabilidades né, de... Ah, entendeu Esse punho se retirar por favor Aí, dá pra invocar um exército tínio Deluxe Ah, então é assim, eu mato um e posso conjurar mais um, é isso? Peraí Não, não é assim, pode ter dois por vez Legal, mas esse aqui com o capacete é mais sinistro, ele tem mais funções então, e é mais... É... É mais poderoso né, por conta dos acessórios aí que ele tem Talvez a gente consiga usar o poder mental dele, ainda a gente tem que testar, mas... Eu acredito que sim né, porque o poder... O poder mental do... Do lock vem da joia da mente que tá no cajado Certo? E é como diria Jujuti né, olha o cajado Ok, ninguém, quem gosta de Jujuti não entendeu essa referência Não entendeu essa referência Beleza, continua comentando aí com a hashtag Salve Razuki, eu tô sem a lista atualizada aqui Mas tem mano, na última vez que eu vi tinha uns 60 Salve Razuki pra eu mandar Mas beleza, também vai ter muito vídeo então Eu vou continuar, vou conseguir na verdade Atender a todos, beleza? Alguém está ouvindo essa mensagem Estamos recebendo relatórios de um incidente perto de sua localidade O lock caiu e não se abalou hein, não precisou de paraquedas nada Bacana Bom, nos próximos vídeos a gente vai usar o lock com certeza Com capacete, sem capacete A gente vai descobrir qual é que é, né Qual é que é a dele, qual é o mais poderoso Se é o lock capacete, cetro Ou será que é o lock bonitão O lock bonitão tem poder de fazer as meninas, né Suarem, as meninas transpirarem As meninas sussurrarem As meninas suspirarem Suspirarem é a palavra que eu estava procurando Consegui, no fim eu consegui Consegui achar a palavra Muito obrigado No próximo vídeo eu continuo mandando salves aí Mas você não deixa de comentar Hashtag Salve Razuki Para eu falar o seu nome aqui Valeu É... Que mais? Ah, promoção Você que não está participando da promoção Nunca é tarde hein Depois que terminar o vídeo Veja o trailer e participe da promoção Que vai dar para você uma cópia desse jogo Está aqui pela primeira vez? Conheça o Deus do Atari O maior canal de jogos do Lego do mundo E se quiser se inscreva aí Que você vai ser muito bem-vindo Valeu? Vou ficando por aqui Mas daqui a pouco a gente volta Que tem muito vídeo por diante O Deus do Atari É louco O Deus do Atari vai te dar uma cópia Do jogo mais esperado aqui Dos fãs do canal Lego Marvel Vingadores Para participar é só seguir as instruções Que estão aí na descrição desse vídeo Valeu rapaziada Corre lá O sorteio é 10 de março E aí E aí E aí